Essa máquina é galoneira, só que ela é amadora, mas eu trabalhei muito com ela, porque é uma máquina boa. Pra fazer acabamento de barra de malha, na manga, decote, na barra de baixo. Então é uma máquina muito boa. Então agora eu vou ensinar a pôr a linha nela. Primeiro de tudo, ela tem duas linhas normais, só que aqui em tubo e o fio. Esse aqui é fio, ó, esse aqui é um fio, porque ela tem necessidade, é um fio. Essa aqui, mas ela usa duas linhas. Então por isso que tem duas linhas ali. Então, aqui ó, essa aqui eu vou deixar aqui. Então primeiro de tudo, nós vamos por essa linha aqui, dessa daqui. Opa, cadê a linha? Sumiu. Tá aqui, ó, ó, peguei. Depois que você passou aqui, ó, vamos passar aqui. Então nós vamos assim, ó, ó. Primeiro nós vamos descer, ó, desceu a linha. Vamos passar aqui dentro, ó, ó, aqui dentro, tá vendo? Ó, passou aqui dentro, ó. Ó, dentro aqui. Agora nós vamos colocar nessa outra pecinha aqui, ó. Então nós vamos colocar aqui. Deixa eu pegar a pontinha dela, que é mais fácil. Ó, coloca aqui, ó. Ó. Colocou, tá vendo? Ó. Agora, depois que passou aí, eu sempre dou uma dobradinha, assim fica mais fácil. Passar nessa primeira pecinha aqui, ó. Passou nessa, agora vem nessa. Ó. Passou, ó. Ficou bem preso. Agora ela vem aqui, no terceiro buraquinho. Não sei se você dá pra ver aí, o terceiro buraquinho. Ó. Vem no terceiro buraquinho, no de cima também. Vem, ó. Terceiro buraquinho, opa. Ó. Agora aqui ela entra no ganchinho aqui, tá? Sendo assim, ela vai ficar aqui, nesse último lugarzinho aqui, ó. Ó. Pegou aqui, ó, no outro ganchinho. Que é o último ganchinho, mas nesse aqui embaixo. Agora, vai ficar aqui, pra depois a gente colocar na agulha. Depois coloca-se no buraquinho da agulha. Agora vamos ao... A outra linha. A outra linha que tá aqui. Então, tá no ganchinho aqui. Ó. Agora, essa aqui, essa linha, nós vamos colocar nesse gancho aqui, ó. Ó. Nesse gancho aqui, ó. Tá vendo? Esse gancho aqui. Deixa eu cortar o pontinho, dá pra ficar mais fácil. Então, nós vamos colocar aqui nesse gancho. Ó. Pôs nesse gancho. Tem mais um ganchinho aqui, ó. Esse aqui. E vamos colocar nele também. Esse gancho, ó. Opa. Aqui. Ó. Eu puxo ele com coisa. Agora, aqui, ó. Nós vamos passar aqui, ó. Ó. Aqui embaixo. Desse negócio aqui, ó. Abriu. Ó. Ó. Aqui. Agora, feito isso, ó. Vai passar aqui nesse gancho aqui. De cima. Ó. Vou enfiar aqui. Ó. Fio aqui. Fio aqui, ó. Tá vendo? Pra que ele saia do... De dentro da roelinha ali. Tem que deixar dentro da roelinha. Senão, ele não sobe. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Vamos pôr aqui no primeiro buraquinho. E pôr no... Aqui no outro buraquinho aqui, ó. No segundo aqui. Ó. Tá vendo? Ó. É isso aí. Agora, prendo também no gancho. E vamos colocar o restante. Aqui ele vai passar no primeiro aqui. Porque essa máquina é de três agulhas. Mas aqui só tem duas. Ó. Aqui. Ó. Passou aqui, ó. E passa aqui também nesse gancho. Passou aqui já nesses ganchos. Depois é só colocar... Cada linha na sua agulha. Tá? Essa nesta agulha aqui. E essa nesta agulha aqui. Agora, eu vou ensinar... Fazer na parte de baixo, né? Porque tem agora o fio. Esse aqui é o fio. Nós passamos a linha. Agora, esse é o fio. Né? Esse é o fio. Então, eu vou... Dar uma cortada nele aqui. Ó. Pra você ver. Não é... Pronto. O fio. O fio... Eu vou dar uma dobrada aqui assim. Dá uma olhadinha aqui e passar. Ó. Agora, ele... Vem aqui, ó. Ó. Tá vendo esse aqui? Aqui embaixo, ó. Ele vem aqui. Enfia aqui. Puxou. Agora, vê nesse outro aqui, ó. Opa. Enfia aqui também, ó. Pois. Colocou aí? Agora, preste bem atenção aqui. Aqui, vocês têm que prestar atenção. Porque... Tem um... Tem dois ganchos aqui. Ó. O primeiro gancho... É aqui. Esse aqui. Tá vendo? Então, ó. Nós temos que pôr a linha aqui. Agora, não vai descer aqui. Já. A gente coloca aqui e volta a linha pra trás. Pra ela poder entrar aqui na outra roelinha. Ó. Tá vendo? A hora que ela entrou, ela ficou assim. Então, agora nós vamos pôr nesse aqui, ó. Nesse daqui. Então... Agora, nós vamos pôr nesse. Esse aqui é um pouquinho mais complicado. Ó. Agora, coloca-se aqui. Puxa aqui. Ó. Ó. Ela tá aqui, ó. Segura. Agora, o que que nós vamos? Lá embaixo. Tem um negocinho aqui embaixo, ó. Ó. É um outro. Depois que põe, ela fica bem... Faz bem o trabalho, ó. Mas tem que passar por todos os orifícios aí. Fez aqui. Agora, aqui. Tem dois, ó. Um. Dois. Então, nós vamos começar daqui, ó. Ó. Aqui. Pegou. Tem o outro. Enfia também. Ó. Agora, a gente puxa. Puxou. Ó. Puxou. Agora, tem um ganchinho aqui, não tem? A gente dá uma puxadinha na linha. Que é pra ficar embaixo do ganchinho, ó. Feito isso. O que que nós vamos fazer? Ó. Então, vamos puxar a agulha. A agulha, ela tem um buraquinho aqui, ó. Nós vamos ter que enfiar. Agora, a gente enfia aqui no buraquinho. A linha é complicadinha, mas ela... Mas não é nada o bicho ter cabeça. O que que você agora? Colocou aí? Agora, vamos enfiar aqui no buraquinho. Tem um buraquinho aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Então, o buraquinho. Opa. Nem eu tô vendo. Aqui, ó. Enfiei no buraquinho. Vou empurrando a linha. Agora, ela vai aparecer aqui, ó. Então, eu vou enfiar mais um pouquinho pra ela entrar. Ela entra na agulha. Ó, entrou. Ó, tá vendo? Ela entrou, ó. Um buraquinho. Tá vendo? Entrou. Entrou. Um buraquinho. Agora, aqui tem o buraquinho da agulha. Tá vendo? Agora, vamos colocar aí. Aqui, ó. Agulha aqui, ó. Ó. Você vem aqui. E puxa. Então, aqui, tá feito o trabalho aqui. É só fechar e pronto. E é aqui em cima, é só vocês colocarem a linha. Esse aqui é o fio. Colocar a linha em cada uma das agulhas. Certo? Ó. Essa aqui e essa aqui. Tá bom? Então, é isso aí. Essa máquina funciona. Essa máquina aqui é pra fazer barra de camiseta, de vestido, tudo de visculaitra, de malha e assim por diante. Ela usa-se pra isso. Ela chama-se galoneira essa máquina, tá? Veja só como que tá, né? Agora, eu fiz essa cabecinha aqui. Agora, tá voltando a terminar. Ó, eu pus um paninho embaixo pra vocês poderem perceber. Terminando aqui o final do, da, da, da casinha. Ó. Então, esse aqui. É uma das formas de fazer. Você pode fazer pra, a, a casinha também, a máquina se quiser, né? Mas, como a alfaiataria, é tudo feito de maneira manual, artesanal, vamos dizer, né? Então, usa-se muito fazer esse tipo de casinha aí. Nos blazes, nos ternos. Agora, aqui, chegamos aqui. Então, nós vamos fechar. Ó. Vamos dar uma fechada aqui, ó. Fechou. Aqui. Opa. Opa. Nós damos uma fechada aqui. Pra. Arrematar embaixo. Ó. Fechou a casinha. Agora, nós vamos arrematar aqui. Ó. Dá uma arrematadinha aqui. Uma linha que você usou. Pera aqui, ó. Tá vendo? Prende bem. Ó. Tiro aqui a linha. Né? Agora, eu vou mostrar pra vocês. Ela pronta. Depois, dá uma passadinha. Ó. Ela pronta. Fica assim, ó. Aí, põe o botão. Né? Usa-se pra. Pra blaze. Blaze eterno e etc. Os pontinhos aqui também podem ser menores. Se quiser. Deixar eles menorzinhos, ó. Pode ser feito assim. Então, é uma outra maneira de se fazer. Isso aqui faz a mão. Certo? Minhas amigas. Então, aí.